A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãos que vão pelo tempo atrás do brinquedo Já não sou menino mais Tanto tempo faz Medo não há mais de jogar, de brincar atrás Onde está você? Longe de mim, de onde eu vim Garimpando olhares Em cada estrelas que a noite trazia Nas ruas macias, muitas vezes eu morria Quantas, quantas, renascia Esperançoso Te lhe tem aqui tão para mim Em mim, reencontrando os sonhos que vivi Me vi, matando os meus desejos E morrendo ao partir Morrendo o meu desejo E matando o povo e pensando em paz Então refletir Já vou desistir O tempo não sabe Voltar atrás E então refletir Já vou desistir O tempo não sabe Voltar atrás 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 E aí